Pois é, então vamos lá às coisas importantes para quem quer comprar uma mota ou para quem tem uma mota. Mais também para o pessoal novo que vai comprar agora, pronto já sabem, o essencial capacete, obrigatório por lei, pronto, ok, capacete que a gente já sabe o que é, é pá, mais, bulzão, pá, o segundo, bulzão de mota com proteções, é pá, para a gente não ter nenhum acidente ou coisa do género e para a gente não se aleijar muito, pá, a bulzão é muito importante também, não esqueçam disso, luvas, muito importante ter luvas, pá, porquê, pá, podemos cair, podemos ter algum acidente e o que é que a gente tem a tendência é logo meter, é, as mãos no chão, não é, pá, vai se não se aleijar, pelo menos para proteger um bocado das mãos e de pedras que saltam dos pneus dos carros, é essencial para quem anda de mota, para quem é novo e quer comprar uma mota agora, pá, ter, neste momento, luvas também. Pronto, e pá, também é muito importante ter um cadeado, um cadeado de mota, para quê, pá, para evitar roubos, situações dessas, não é, a gente, pá, tudo bem, há alguém que tem, quem tem a garagem, mas pronto, sim, a mota nunca passa a vida toda na garagem, não é, vamos sair, vamos dar uma volta, ou vamos trabalhar, temos de deixar a mota na rua, qualquer coisa do género, é, pá, não custa nada, meter um cadeado, prevenir um cadeado, não há nada pior que isso. Bela máquina, aqui do Sr. Polícia, é, grande máquina. O que é que me deu ali o meu nome? He, 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 há mais um russo, aqui? He, 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 he. Olha, vamos aqui fazer um off-road, uau, off-road, vamos ir lá, né? Uau, espetáculo! Uau, 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 grande off-road, um mini off-road! He, 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 que importante, isto, um cadeadozinho para a moto, não há nada melhor que meter um cadeado para a moto, ok? Não se esqueça também deste pronom. Pronto, o equipamento básico é capacete, pronto, obrigatório por lei, ok? Luvas, muito importante, também, por causa das quedas, a gente tem tendência sempre de meter as mãos quando cai, e pedras que saltam dos carros, é muito bom ter luvas, e bolsão, um casaco com proteções para a gente andar de moto. Pá, é muito importante, por menos, estas duas coisas, tirando o capacete, que é obrigatório, estas duas coisas, muito importantes para quem anda de moto. Pessoal, era só isto, é sempre bom dar informações à malta, não é, ao pessoal, e segurança em primeiro lugar, não é, como se diz, pronto, e deixo aqui com uma, uma boa imagem, uma excelente imagem, daqui da Ponte Pasta Gama, está bem? Pá, obrigado, um abraço para todos, e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!